Fala galera do Youtube, beleza? Mais uma vez aí Trazendo 8 bols Com certeza Vou jogar um valor bem Superior a do vídeo anterior E é isso aí Como eu já joguei aqui Até 2 milhões e meio Vamos pra um valor maior 8 milhões, ou seja, 4 mil 4 do adversário A gente vai ter que estar tabelando aí Pra matar a última bola Bola 8 Vamos ver o adversário de hoje, quem será? Ele tem apenas 67 estrelas Um nívelzinho Pouco abaixo que o meu A jogada inicial é minha Vamos lá Já saí matando Saí na frente dele Com duas bolas Menor E uma maior Com certeza Eu vou matar outra menor Pra ficar com 3 bolas 3 bolas Por uma Continuo com a jogada Matei a 2 também E agora Será que Não, não vai passar na 6 Com certeza não passa A 1 não vai deixar essa 6 passar Mas a única bola Que eu poderia estar aventurando Seria ela Infelizmente não passou A jogada vai ficar com o adversário Ele vai buscar facilidade Com certeza Deu certo pra ele Ele continua com a jogada E pode estar matando A bola 8 Também Para ter os fracos Fiquei com medo E tinha 6 também Para impedir Que isso acontecesse Opa A bola dele cansou Passou a vez pra mim Mas fiquei sem opção Também Só tenho aí A1 Para tentar Vamos estar aventurando Com a bola 1 A única alternativa Que eu tinha Era essa Infelizmente Não tive outra opção Não matei nada Ele ficou como adversário Ele vai fazer a tabela O famoso telefone Conseguiu matar a 11 Deixou a 12 Na boca Ficou na frente Vantagem de uma bola Deu errado pra ele Tá matando a 3 Deu certo Bota um efeito na bola Pra pegar um Será que cai? Só fiquei com o castelo A bola 8 Finalizando aí Nossa Foi um desastre Um vacilo enorme A bola deveria ser tabela E não direta Ou seja Matei para o adversário Do mesmo jeito Acabei perdendo o jogo É isso aí galera Mais um vídeo Para o canal Valeu E até o próximo E até o próximo Tchau 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 Tchau